O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã na Zona Leste de São Paulo. A mãe, Mônica de Freitas, de 25 anos, levava o filho, Wendel de Freitas, de apenas 3 anos à escola, quando foram atropelados. Eles foram atendidos no local e até o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. O trânsito ficou totalmente interditado. Os dois foram levados para o pronto-socorro Hermelino Matarazzo. A criança não resistiu e morreu. A mãe segue internada. Ainda em São Paulo, dois acidentes movimentaram amanhã. Na Avenida do Estado, três pessoas ficaram levemente feridas nessa colisão que envolveu dois carros. E ainda na Avenida Tiradentes, este veículo capotou, mas o motorista não se feriu.